Oi, a gente queria fazer um test drive. Claro, o Leandro vai acompanhar vocês. Vamos lá? Vamos lá. Tá sentindo o motor? Uhum. E a posição de dirigir? Perfeita, né? Perfeita. Você sabe o que faz a diferença no Volkswagen? A tecnologia alemã, o baixo custo de manutenção e a maior rede de concessionárias do país. Bom negócio quando compra, melhor ainda quando usa. Não vai fazer nenhuma piadinha, não? Piada? O seu dinheiro? Aqui na Volkswagen? Jamais. Massa imbatível! Toda linha com 12 mil de entrada e mensais a partir de 480 reais. A Revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. In the Toyota Way, we have a philosophy that's called Genchi Genbutsu, which means go and see. And that's what I've done today. I saw the passion, how this team found ways to improve the livelihood of these beautiful birds. And it just shows you how companies, people, and good causes can work together and make this world better. How many times? How many miles? How many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camacuã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. Olá! Olá! Volkswagen apresenta o novo Jetta com algumas importantes modificações em seu conteúdo total. Modelo 2015 mantém motor de 4 cilindros, 2 litros e 152 cavalos de potência. A Fórmula Truck mantém o sucesso nas pistas brasileiras, com uma competição mais assistida. As montadoras participam das disputas, sempre melhorando seus modelos para as competições. Mini, marca do grupo BMW, lançou no mercado brasileiro o novo modelo com 5 portas. Todos os detalhes chegam a partir de agora. O Cavos e Companhia está no ar, aqui na TV Caxias. Primeiro recadinho para você que acompanha aqui a nossa TV Caxias, que no portal tvcaxias.com.br estamos agora com a programação ao vivo. Quer dizer que você pode assistir a TV Caxias em qualquer lugar do mundo, né? tvcaxias.com.br, programação ao vivo, clica lá que você vai ver o programa que está no ar. Nos horários do Carlos e Companhia, o Carlos e Companhia, né? Pode acompanhar todo ele. A do setor automotivo, eu não canso de falar, passa por um momento difícil, mas muitos lançamentos chegando aí. O setor de trânsito merece muito cuidado. Aqui na cidade estamos em reformas, em construções demoradas, mas necessárias, do novo sistema integrado de mobilidade, o SIM. Que vai juntar aí os dois terminais de ônibus, né? Vai tentar diminuir o número de ônibus na cidade. Mas isso aí tem ocasionado um transtorno muito grande, é o trânsito. Principalmente no final da tarde, né? No meio-dia também. E aí cabe a nós, motoristas, termos a consciência de que principalmente nesses momentos temos que dirigir com atenção, temos que evitar parar em fila dupla, temos que evitar tumultuar ainda mais o trânsito. Mas você vê cada coisa, quer dizer, o caminhão do lixo continua sete horas passando lá na Pinheiro Machado, retirando o lixo, né? Para na fila dupla, já não tem muito espaço. Então tem coisas que a gente não consegue entender, né? É, infelizmente, a falta de fiscalização. Parece que a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito vai fazer um novo concurso para contratar mais fiscais. Acho que é extremamente necessário, porque as pessoas dirigindo sentem a impunidade. estacionam em qualquer lugar, estacionam em garagem, estacionam em vagas de deficiente, vagas de idosos, estacionam, enfim, onde não pode estacionar. Chego a parar na Sinibu, que é proibido estacionar das oito da manhã, não, das oito da manhã até as oito da noite, ou das nove da manhã até as oito da noite. Chego a parar aí, ligo o piso que sai, vão descarregar, vão fazer como se nada acontecesse na Sinibu, que é a principal via da cidade. Então essas coisas que o motorista faz errado, claro que cabe a consciência do motorista. Mas se a fiscalização agisse, fosse muito mais eficiente, claro que isso aí não seria proposto por ninguém, porque corre o risco de tomar multa, de ter o carro de inchado. Então, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita. Primeiro, a colaboração de todos os motoristas. E segundo, a fiscalização ser mais eficiente, mais assíduo, estar mais em cima. Aí, só assim, com certeza as coisas do trânsito vão melhorar, porque o tumulto é muito grande, o número de carros na rua é excessivo, e se nós não ajudarmos e a fiscalização não funcionar, aí a coisa vai virar, né, que ninguém mais vai se entender, que ninguém mais vai conseguir andar em muitos horários de pico na cidade. Então, se cada um fizer a sua parte, vamos minorar o problema, que já é muito grande. Mas todos temos que ter consciência que o trânsito depende de nós e a fiscalização que faça a sua parte. A GM lançará a nova geração do Camaro no próximo dia 16 de maio, nos Estados Unidos. Lançada em 1967, o mais famoso dos Transformers chega à sua sexta geração. Pelo que já pode ser percebido, o Camaro 2016 parece prometer algo ainda maior e melhor do que o feito pelo modelo atual. Além do retorno da Fórmula Truck a Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, terá outra novidade no dia 12 de abril, data da segunda etapa da competição. De acordo com o novo regulamento, os três primeiros colocados na classificação geral terão redução de potência nos caminhões nas provas seguintes. Assim, Felipe Giafone da MAN Latina América, Wellington Cirino da Mercedes-Benz e Djalma Fogaça da Ford correm com menor potência. O vídeo que você vai ver agora não é novo, mas mostra em detalhes uma equipe muito forte da categoria e dá para se conhecer um pouco mais a Fórmula Truck. Considerada a maior vencedora da Fórmula Truck desde a sua estreia como time oficial em 2006, a MAN Latina América lançou uma nova estratégia de participação na categoria que já lhe rendeu cinco títulos de pilotos e seis de marcas. A partir de 2013, a MAN Latina América reproduzirá na competição o seu modelo de negócios para as vendas de caminhões Volkswagen e MAN. Assim como nas concessionárias, os torcedores encontrarão nas pistas os caminhões TGX e o Constellation disputando pela mesma equipe. A grande novidade fica por conta da motorização. Os modelos de corrida possuem plataformas semelhantes e utilizarão o competitivo motor MAN D26 de 12 litros. Com um novo motor, os veículos estarão em um outro patamar técnico, com mudanças em áreas importantes como freios, suspensão e dirigibilidade. O Racing Team MAN Latina América conta com um novo chefe de equipe e novos pilotos. Neste ano, Renato Martins, que é o maior vencedor de corridas da categoria, deixa de lado a pilotagem e passa a ser responsável pelas preparações dos caminhões e da equipe. Sob sua coordenação estarão os pilotos Felipe Giafone, Leandro Totti, André Marques, Adalberto Jardim e Débora Rodrigues. Felipe Giafone, campeão dos títulos brasileiros das temporadas de 2007, 2009 e 2011, será o responsável por conduzir o MAN TGX. Leandro Totti, atual campeão brasileiro e sul-americano, passa a integrar o time e promete levar toda a sua experiência da condução de motores 12 litros na condução do modelo Volkswagen Constellation, assim como os demais pilotos que já figuravam na equipe RM competições. Ao encarar o desafio da Fórmula Truck, um dos objetivos da MAN Latin America é promover o intercâmbio entre a tecnologia desenvolvida na fábrica e testada nas pistas. Considerada uma das categorias mais populares do automobilismo brasileiro, a Fórmula Truck é uma das maiores vitrines do segmento. A temporada 2013 contará com 10 etapas válidas pelo campeonato brasileiro, sendo que as corridas de Tarumã, Caruaru, São Paulo e Córdoba na Argentina também marcam pontos para o sul-americano. Ao investir na Fórmula Truck, a MAN Latin America espera que o TGX siga o sucesso do modelo Volkswagen Constellation e se torne ainda mais competitiva na nova temporada. A iniciativa da Fórmula Truck é muito importante para a engenharia, porque é o local onde nós encontramos as condições ideais para poder levar o desenvolvimento dos sistemas que compõem o caminhão ao extremo. Então, nós estamos trabalhando sempre cinco anos à frente da demanda do nosso mercado. Dentro desse caminhão, nós temos várias soluções e vários novos componentes, novo sistema de injeção, novo sistema de pós-tratamento de gases, suspensões, as molas especiais, a parte de materiais, redução de peso, uma série de funções eletrônicas que estão sendo desenvolvidas para que nós consigamos ter o máximo de potência, o máximo de performance, o máximo de desempenho. E ao término desse ciclo, esse aprendizado e a eficiência que nós vamos obter aqui em motor, em câmbio, em sistema de suspensão, em freios, eles vão migrar para os veículos de rua, os veículos comerciais, melhorando sempre a eficiência operacional do frotista. Nós vamos ter melhor durabilidade, melhor consumo de combustível. Então, dessa forma, os custos de transporte são reduzidos e o nosso produto é cada vez mais atrativo. A Fórmula Tuck tem dois conceitos importantes dentro da nossa área de marketing. O primeiro conceito extremamente importante é a imagem de marca. Então, é importante para que a gente tenha os nossos caminhões sempre disputando a liderança da prova. Então, mostrando que nossos produtos são duráveis, são confiáveis e o mesmo sucesso que a gente tem nas pistas, a gente tem nas estradas. Esse é o conceito, essa dualidade entre os dois sucessos. O segundo ponto, o segundo pilar extremamente importante é o pilar de relacionamento, que é estar com os nossos amigos, convidar os nossos amigos para estar com a gente nas áreas VIP, nas áreas de arquibancada. O ano passado, nós levamos mais de 10 mil pessoas, sendo que só em São Paulo nós levamos mais de mil pessoas na área VIP e 4 mil pessoas na arquibancada. Então, é um conceito de relacionamento, estar com esses clientes, parceiros, fornecedores, nossos amigos, realmente com a gente, trabalhando essas duas coisas. A imagem de marca para a TV como imagem de conceito de produto e empresa. E o segundo, que é trabalhar o relacionamento, que isso talvez seja o mais importante, que é estar com os nossos amigos e falar cara a cara com eles, para que eles confiem cada vez mais na nossa empresa. A expectativa é muito grande, né? Eu estou sendo o primeiro piloto do Brasil, convidado para guiar esse bicho lindo aqui. Então, não podia estar mais agradecido para todo o pessoal da MAN. E o Rodrigo Chaves, que é uma pessoa chave para isso tudo acontecer de uma forma tão rápida. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que a gente tem muito trabalho pela frente. É um caminhão que eu estou vendo pela primeira vez montado agora. Não tive oportunidade nem de sentar nele ainda. E, porque, obviamente, tudo foi feito de última hora pela decisão tardia de regulamento. Então, acho que toda a equipe, junto com a parte técnica da MAN, teve muita coragem aí e empenho e dedicação para conseguir acabar esse caminhão logo para a primeira corrida. Só tem a somar, né? É uma marca a mais no Brasil. Então, é uma marca muito forte. E, com certeza, eles vão estar brigando aí para divulgar a sua marca, o seu potencial. E acho que nada melhor que estar usando esse caminhão da Fórmula Truc para poder mostrar isso. Acho que é uma marca que vem para ficar aí no mercado. E, o que der para a gente poder ajudar no desenvolvimento desse caminhão aí, a gente vai estar por trás trabalhando em cima disso. A MINI, marca do BMW Group, lançou o novo MINI HAT 5 portas. Esta versão, apresentada pela primeira vez na história da marca, mantém características já consagradas do novo MINI, como a segurança e a conectividade, aliadas ao espaço interno mais amplo e confortável que esta configuração proporciona. O modelo já pode ser encontrado em toda a rede de concessionárias MINI no Brasil, nas motorizações Cooper e Cooper S. O intervalo é agora e, na volta, você conhece o novo Jetta da Volkswagen. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra, você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camacuã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. Forte vidro, pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você, que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, The Laser, Fone 3025-5785. Rua Presidente João Goulart, 671, The Laser, Fone 3025-5785. Rua Presidente João Goulart, 671, The Laser, Fone 3035-5785. Rua Presidente João Goulart, 681, The Laser, Fone 3035-CAG. poder trabalhar juntos e fazer o mundo melhor. Informação, entretenimento, cultura e lazer. Novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Oi, a gente queria fazer um test drive. Claro, o Leandro vai acompanhar vocês. Vamos lá? Vamos lá. Tá sentindo o motor? E a posição de dirigir? Perfeita, né? Perfeita. Você sabe o que faz a diferença no Volkswagen? A tecnologia alemã, o baixo custo de manutenção e a maior rede de concessionárias do país. Bom negócio quando compra, melhor ainda quando usa. Não vai fazer nenhuma piadinha, não? Piada? O seu dinheiro? Aqui na Volkswagen? Jamais. Máximo imbatível. Toda linha com 12 mil de entrada e mensais a partir de 480 reais. Aproveite. A PSA Peugeot Citroën anunciou o início da produção em série do 2008 em Porto Real, Rio de Janeiro. Até então, o utilitário esportivo compacto era feito no local em pré-série, o que ainda permite ajustes finais na linha de montagem. O modelo terá pela frente competidores como Ford EcoSport, e Renault Duster, além dos novos Honda HR-V e Jeep Renegade, que chegarão antes às concessionárias. Com a frente remodelada, mais de acordo com a identidade visual adotada pelo Passat, o novo Jetta foi apresentado oficialmente. As mudanças em relação ao modelo anterior incluem novos faróis de bichénon e luzes de LED para uso diurno. O Jetta manteve o motor 4 cilindros 2.0 e também o motor turbo, mas que agora desenvolve de 152 a 211 cavalos de potência, maior do que a versão 2014. Os detalhes você vê agora aqui no Carros e Companhias. Com o visual renovado, mais tecnologia e uma gama de versões ampliada, a Volkswagen apresenta a linha 2015 do novo Jetta, agora ainda mais atraente para o consumidor brasileiro. Reconhecido por sua dirigibilidade exemplar e ótimo conforto, o novo Jetta passa a ser oferecido exclusivamente com transmissão automática e sistema de suspensão traseira do tipo Multilink. Outra novidade é a estreia da versão Trendline, que chega para complementar o portfólio formado pelas configurações Comfortline e a topo de gama Highline. Em todas as versões, há rodas de liga leve diferenciadas. O visual do novo Jetta está mais imponente. Na dianteira, a grade do radiador e o para-choque foram redesenhados. Conjunto óptico ganhou assinatura luminosa inconfundível. A configuração Highline oferece faróis bichenônio direcionais e iluminação de curvas, além de indicadores direcionais e luzes de condução diurna de LEDs. Na traseira, destaque para a linha marcante da tampa do porta-malas, que passa a contar com uma borda aerodinâmica, e as novas lanternas em LEDs também presentes na versão Highline. De ótima ergonomia e controles intuitivos, o interior do novo sedã tem visual sofisticado. Agora conta com o novo volante e conjunto de instrumentos de aparência circular. O console central, que abriga os controles do sistema de climatização, rádio e navegação, é ligeiramente voltado para o motorista, criando um ambiente mais aconchegante e funcional. A versão Highline ainda possui um mostrador central colorido multifuncional. O novo Jetta tem banco traseiro rebatível e dividido na proporção 40-60. Sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil e opção de seis cores diferentes. A linha 2015 do modelo estreia a versão de entrada Trendline, de ótimo custo-benefício, equipada com o motor 2.0 Total Flex de até 120 cv e a transmissão automática de seis velocidades, a nova versão tem vasta lista de equipamentos de série, que inclui rodas de liga leve de 16 polegadas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e alarme com comando remoto Keyless, sistema de som com CD player, entrada USB e conexão Bluetooth, freios ABS com EBD, distribuição das forças de frenagem, controle de tração, ASR e quatro airbags, dois frontais e dois laterais. A versão intermediária Comfortline prima pelo requinte e sofisticação. O volante revestido de couro traz hastes para troca de marcha, comandos do computador de bordo e dos sistemas de som, controle automático de velocidade de cruzeiro. Já o sistema de som conta com tela colorida de 6,5 polegadas, sensível ao toque. O trem de força é o mesmo da versão Trendline. Como opcional, oferece teto solar panorâmico e o pacote Exclusive, que conta com sistema de navegação integrada, sensor de chuva, rodas de 17 polegadas, sistema de abertura das portas por aproximação da chave e partida do motor por meio de um botão, além de ar-condicionado digital com duas zonas de climatização, entre outros. Já a versão topo de linha Highline oferece esportividade superior com a nova geração do motor 2.0 TSI, com sistema de injeção direta de combustível e turbo compressor, que gera 211 cavalos de potência. O alto desempenho e o baixo consumo combinam-se com a ótima transmissão automática DSG, com dupla embreagem e seis velocidades, que executa trocas de marchas com muita rapidez e suavidade. Essa versão traz recursos como direção com assistência elétrica, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de 17 polegadas, entre outros. Em termos de segurança, o novo Jetta Highline excede a expectativa ao oferecer seis airbags, bloqueio de diferencial, EDS, controle de estabilidade, ESC e o controle de assistência de partida em rampa. Em aclives acima de 5%, o sistema mantém o veículo freado por até dois segundos, após o motorista aliviar o pedal do freio. Além do teto solar panorâmico, o modelo oferece opcionais como bancos de couro com aquecimento, sensores de chuva e de luminosidade, e o sistema Casse, que permite a abertura das portas por aproximação da chave e partida do motor por meio de um botão. Um dos sedãs mais vendidos do mundo, com 14 milhões de unidades comercializadas desde 1979, o novo Jetta será produzido no Brasil ainda neste ano, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para complementar a importação atual do México e atender a demanda do mercado nacional. Ele será o terceiro modelo mundial a ser produzido no Brasil, depois do UP, e do anúncio da produção do novo Golfo. Volkswagen, das Auto. A Triumph anunciou a chegada da linha renovada da Tiger 800 ao Brasil. Montada em Manaus, traz alguns retoques no visual com a adoção de tecnologias ao conjunto. Acelerador eletrônico, modos de potência e controle de tração foram introduzidos à moto, juntando-se aos freios ABS. Outras novidades são o piloto automático, painel com computador de bordo mais completo e otimização do motor. A potência do motor de três cilindros foi mantida em 95 cavalos. Apesar da crise que abate o Brasil inteiro e o setor automotivo não pode ficar de fora, obviamente, muitos lançamentos estão acontecendo aí. A Volkswagen já trouxe o Jetta, que você viu, trouxe o Touareg. E agora vem a nova Maroc, a Duster da Renault também chegando, o Versa da Nissan. A HR-V da Honda, o Renegade da Jeep. Quer dizer, são lançamentos. 2008 da Peugeot. Olha só quantos lançamentos que as montadoras... Quer dizer, o plano que as montadoras tinham, elas não mudam, quer dizer, porque os carros já estão sendo produzidos há algum tempo. Quer dizer, vão estar no mercado. Uma pena que o mercado está bastante recisivo, não é mais? É verdade, não está se vendendo tanto quanto todos gostaríamos, mas há esperanças que melhorem. Tomara, tomara que melhorem mesmo, né? Lembrando a programação aqui da TV Caxias, você deve prestigiar, deve acompanhar o nosso Zona da Grêmio, os debates esportivos. E lembrando da revista Acontece, edição deste mês de março, muito boa. A edição da Acontece, que nós comemoramos 13 anos de circulação ininterrupta aqui na cidade e fizemos uma revista especial para você. É verdade. Nosso site? www.carrosecia.net Todas as novidades, sempre atualizadas desse mundo do automóvel. Facebook também, é só colocar lá, Carrosecia, que temos a nossa página. Estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube. Escrever o Carros de Companhia com certeza vai ser alguma coisa bem boa. Valeu, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem a gente volta com este fantástico mundo do automóvel. Você curte aí o nosso clipe final, sempre, né? Carros bonitos, gostosos, belas filmagens, né? Para quem gosta deste mundo do automóvel se delicia muito. Muito obrigado, tchau, tchau. Na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, a gente queria fazer um test drive. Claro, o Leandro vai acompanhar vocês. Vamos lá? Vamos lá. Tá sentindo o motor? Uhum. E a posição de dirigir? Perfeita, né? Perfeita. Você sabe o que faz a diferença no Volkswagen? A tecnologia alemã, o baixo custo de manutenção e a maior rede de concessionárias do país. Bom negócio quando compra, melhor ainda quando usa. Não vai fazer nenhuma piadinha, não? Piada? O seu dinheiro? Aqui na Volkswagen? Jamais. Massa imbatível. Toda linha com 12 mil de entrada e mensais a partir de 480 reais. Aproveite. A revista acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. In the Toyota Way, we have a philosophy that's called Genchi Genbutsu, which means go and see. And that's what I've done today. I saw the passion, how this team found ways to improve the livelihood of these beautiful birds. And it just shows you how companies, people, and good causes can work together and make this world better. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra. Em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camacuã e Pelotas. Pedestre. Use sua faixa.